Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Os dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, Ele está ali ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, Ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amado irmão, amada irmã, o caminho do discernimento é exigente. Seria tão fácil se se pudesse dizer o reino de Deus está aqui ou está ali. É deste ou daquele modo. O caminho do discípulo tem que ser marcado por essa competência de discernir. discernir para escolher, para corresponder. Por isso é exigente. E não podemos abrir mão. Por isso, nossa experiência de fé não se reduz a sentimentos e expectativas. A cruz de cada dia deve nos fazer fortes na busca constante, portanto, do sentido do reino, do reino de Deus que se revela. Pois buscar o reino de Deus é nosso compromisso maior. Fácil não é. Pois as evidências para o reino de Deus não são as mesmas evidências daquilo que nós dominamos nas condições concretas e diárias de nossa vida. O discernimento supõe de cada um de nós um percurso espiritual, uma capacidade de busca de Deus, de escuta profunda de sua palavra que nos interpela. Por isso, o reino de Deus deve ser a tônica de nossa vida, a dinâmica de nossa procura e a razão de nosso viver. A razão de nosso viver não pode absolutamente ser depositada nas coisas que queremos possuir ou nas coisas que já juntamos. A dinâmica mais importante da nossa vida é a busca do reino de Deus. Para Ele caminhamos. As razões de nossa vida devem ser iluminadas, todas elas, pelo reino de Deus, que está presente em nós e no meio de nós por Ele, Cristo, o Senhor de nossas vidas. É preciso, como discípulo e discípula, assumir o sacrifício e a exigência desta procura. Do contrário, por não nos acostumarmos a procurar e por comodidade, corremos o risco de depositar a nossa confiança nas coisas, nas evidências. E o amor de Deus não é uma evidência qualquer, é uma experiência de chamado, de resposta, de vida nova que nós somos chamados a construir no coração de nosso mundo. E o nosso mundo precisa da força, da dinâmica do reino de Deus para nos modificar, para dar à nossa igreja o verdadeiro brilho da identidade que ela precisa ter e que vem do reino de Deus para nos fazer corajosos na luta pela justiça, na priorização daquilo que de fato é o bem e, sobretudo, o bem dos mais pobres e dos sofredores. Quando se perde o sentido do reino ou quando não se vive esse desafio da dinâmica do reino, nós nos acomodamos. Nós precisamos de colocar hegemonias que não são a do amor, da verdade e do bem conduzindo a nossa vida. Deus nos ajude a compreender o desafio que o Senhor Jesus está nos indicando e a nossa vida seja vivida como procura amorosa e apaixonada do reino de Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles sabemos precisam de nossas orações. Senhoras da piedade, Mãe Virgem do Cristo Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.